Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, o programa de hoje está imperdível. Confere aí o que nós preparamos para vocês. Fizemos uma entrevista com o Marcel Girão sobre o projeto do Hospital Veterinário Público para o Ceará. Tivemos um super papo com o grupo Vira Lata Ceará. E a pedido nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o professor Dásio Teixeira, que é diretor do Hospital Veterinário da UES. Tenho repórter Fuinha e ainda tenho meu pet é lindo. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Gente, eu estou aqui com o Marcel Girão, que já é da família da TV Pet Show, né Marcel? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez por nos atender. Olha, sempre que tem um assunto que a gente quer muito saber, a gente corre para o Marcel porque ele nos socorre e nos explica tudo bem direitinho. Marcel, a gente tem recebido muita mensagem das pessoas perguntando sobre o Hospital Público Veterinário, que muita gente está falando que se tem projeto, se não tem, como é que está. Eu queria que você explicasse, mas primeiro eu queria que você dissesse qual a importância da gente aqui no Ceará ter um Hospital Público Veterinário. Então, Catuxa, a importância do Hospital Veterinário é que para a população a gente sabe que a gente tem para onde socorrer. Algumas pessoas têm capacidade de pagar um plano de saúde, têm um serviço de saúde privado. Quem não tem condições financeiras tem um serviço público. Às vezes as pessoas até reclamam da qualidade, isso é uma reclamação de maneira geral em todo o Brasil, da qualidade de serviço público de saúde, mas as pessoas têm onde socorrer. Aqui nós temos o IJF, nós temos vários portos de saúde, nós temos várias UPAs que foram criadas também na última gestão. Mas para os animais, as pessoas não têm para onde socorrer. E muitas pessoas que possuem animais são realmente humildes. E quando elas se deparam com seus animais que estão doentes ou que foram atropelados, então eles não têm realmente como pagar uma consulta, que muitas vezes é mais de R$100. Um procedimento de atropelamento para você poder recompor as patas de um animal fica em torno de R$1.000, R$500 na cirurgia. Então realmente os procedimentos são caríssimos. E os animais sofrem assim como também os seus tutores. Então é um sofrimento dos dois lados. É verdade. Marcelo, agora falando nisso, já está sendo feito alguma coisa? O que está sendo feito? Muita gente pergunta se está tendo artilação, como anda esse processo? A nossa luta vem de anos pelo hospital veterinário. A gente já teve várias conquistas aqui em Fortaleza. A gente, por exemplo, hoje já tem o processo cirúrgico das castrações que acontecem gratuitamente, as consultas que acontecem gratuitamente, exames, DPP. E agora o que a gente precisa lutar é o próximo passo. Esse próximo passo é realmente um hospital veterinário que seja focado nos demais procedimentos cirúrgicos, mais complexos, que são mais dispendiosos para a população. Então essa é uma luta que a gente já traz de anos e que a gente está cada vez mais perto. Nessas últimas eleições a gente pôde ver que foi feito um trabalho muito forte de divulgação e a população mostrou que ela quer realmente colocar representantes no Legislativo, no Executivo, que estejam dispostos a poder concretizar a ideia do hospital veterinário. Mas já existe um projeto para esse hospital? Pronto. Em relação a essas articulações que a gente já tem feito, embora eu ainda não tenha sido, me tornado até então, deputado estadual, mas estando na primeira suplência eu tive acesso a poder articular... E só te interrompendo, foi por muito pouco, né? Por muito pouco. Porque foi uma votação, a primeira vez que se candidatou já foi uma votação muito expressiva. Exatamente. E com uma das campanhas mais baratas do Estado do Ceará, né? Isso foi possível por uma razão, o amor aos animais. Porque é isso que faz as pessoas no boca a boca espalharem o pedido. Então eu só tenho muito a agradecer, muito mesmo. Mas você continua lutando com isso. Claro, claro. Agradecer. A minha forma de agradecer não é só agradecer a Deus e as pessoas, é trabalhar mais ainda. Tanto é que a gente já tem articulado, já tenho articulado com representantes do Legislativo, na Assembleia, para poder colocar esse projeto que já começou a ser escrito. Eu já recebi o projeto do deputado para poder dar as minhas alterações, para a gente poder acrescentar detalhes que até então não tinham no projeto, para que quando esse hospital veterinário venha a funcionar, quando esse projeto for para a Assembleia para ser discutido e, de fato, aprovado pelos nossos deputados, que ele possa chegar o mais pronto possível, o mais completo possível, para atender todas as nossas espécies de animais. Nossa, é uma curiosidade minha. Se esse projeto for aprovado, demanda muito tempo, qual é o próximo passo depois dele ser aprovado? Até que o hospital esteja mesmo ali pronto. Uma vez que o projeto do hospital veterinário seja apresentado na Assembleia, seja aprovado, aí vai para o Executivo, no caso o Governador do Estado, ele tocar esse projeto. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar em cima de descobrir quem são os órgãos responsáveis ou se vai criar uma Secretaria de Proteção Animal específica, ou se vai estar atrelado a uma outra secretaria já existente, para a gente poder, quem é aquele responsável, e aquele responsável poder começar a tocar essas obras e a tocar esse procedimento. Isso vai depender de única e exclusivamente uma coisa, que é de vontade política para que as coisas aconteçam. E da nossa vontade da população, já mostrou que tem, nós ativistas já mostramos que tem, agora cabe a exatamente os nossos representantes do Estado, do governo, mostrar também que tem essa vontade política, que eu sei que eles têm sensibilidade para a gente poder realmente tocar de fato essa obra. Marcel, eu participo de muitos grupos de criadores, de gente que é voluntária, e o principal assunto deles falam muito, que eles querem muito, mas eles veem esse hospital como uma coisa distante. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo que é um projeto que vai dar certo, há um tempo curto, há um prazo curto? Catuxa, e a todo mundo que... Sim, eu quero que eu estou delicada. Todo mundo que também pensa assim, realmente a gente sente, a gente passa por muitas dificuldades, e a gente acaba, em um momento da vida, se calejando e ficando cada vez mais desacreditado. Mas eu vou dizer uma coisa, o mundo é daquelas pessoas que sonham e que ousam. Então, a primeira coisa para acontecer algo é quando você sonha aquilo na sua cabeça, e depois você expõe isso por meio de palavras e de atitudes, e aí as coisas começam a acontecer. Esse sonho, ele já começou na cabeça de muitas pessoas, inclusive também na minha. Hoje, várias pessoas estão também trabalhando junto por esse sonho, e eu tenho certeza que com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com o apoio de vocês da TV Pet Show, que estão sempre dando apoio à causa animal, aos animais, eu tenho certeza que os nossos representantes vão ter cada vez mais sensibilidade para poder abraçar esse sonho que vai ser de todos nós. Porque uma coisa é certa, quando a gente sonha sozinho, a gente está somente sonhando, mas quando a gente sonha junto, é capaz de realizar realmente esse sonho em realidade. Marcel, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou fazer um pedido. A cada passo que esse projeto der para você vir aqui, e contar para a gente, com certeza, que todo mundo aqui quer saber. Com certeza. Muito obrigada. Olha, gente, no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com o pessoal do grupo Vira Lata Ceará. Sai daí! Tchau, tchau. 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 Gente, eu estou aqui com a Janaína Mesquita, que é do grupo Vira-Lata Ceará. Janaína, a gente ficou muito curioso quando a gente ouviu falar no grupo Vira-Lata, porque o que a gente vê muito são criadores de animais de raça, que fazem grupo, fazem encontros, e raramente a gente vê um grupo de encontros de Vira-Lata. Explica pra gente como surgiu esse grupo. O grupo é novo, nós completamos três anos agora, então é uma criança que ainda está engatinhando, então poucas pessoas conhecem. O grupo surgiu de um encontro, esses encontros pets que acontecem nos shoppings, na cidade, e duas das fundadoras, que é a Luana Viana e a Nani, elas se encontraram e se conheceram nesse encontro pet. Conversaram, viram que nesse encontrinho tinha muitas pessoas com seus cães Vira-Latas, que levavam pro shopping, com seu cachorrinho produzido, com roupinha, com coleirinha, todo bonitinho, então assim, elas viram que muitas pessoas tinham a mesma ideia que elas, que criavam seus cães, como não faziam diferença de cães raça ou sem raça, então elas resolveram se unir, aí criaram um grupo do WhatsApp, e desse grupo começou a adicionar as pessoas, e a ideia começou a se espalhar e as pessoas começaram a adicionar, a entrar no grupo, então, o primeiro encontro aconteceu em 2015, foi na pracinha da Cearte, foi um encontro que teve muita gente. Além do grupo, vocês fazem os encontros também? Sim, nós fazemos os encontrinhos, o grupo tem os encontros mais importantes, que são as datas principais, como carnaval, páscoa, São João, Natal e o aniversário do grupo, mas também tem os encontrinhos informais, vamos à praia? Vamos! Vamos ao Parque do Cocó? Vamos fazer uma trilha? Então, as pessoas acabam se reunindo, e essa comunicação acontece por meio do grupo do WhatsApp, que é a comunicação principal para as pessoas que já fazem parte do grupo. Vocês têm, além das redes sociais, tem o grupo fechado no WhatsApp? Sim, nós temos o grupo fechado. E como é que a pessoa faz para entrar no grupo fechado? Nós temos duas mídias, as principais mídias sociais de comunicação que o grupo tem agora é o Instagram, e o nosso site, que foi inaugurado agora em setembro. Então, através do site ou por direct no Instagram. A pessoa, olha, eu quero fazer parte do grupo, achei interessante, quero participar. Aí manda o contato, a gente entra em contato pelo WhatsApp, conversa com a pessoa, nós temos regras internas do grupo do WhatsApp, e também queremos pessoas mais interativas, pessoas que participem nos encontros, pessoas que estejam presentes nos eventos. Por quê? Porque a gente quer agrupar e quer que cada vez mais o grupo cresça, para que cada vez mais as pessoas possam doar. Porque nós fazemos os encontros com esse intuito de arrecadar ração, arrecadar medicamentos. Nesses encontros, nós fazemos uma brincadeira, tem sorteio, tem palestra. Então, todos os encontros principais, nós fazemos alguma, temos atrações, são atrações bacanas, inclusive o nosso aniversário já passou o mês, mas nós vamos comemorar agora junto com o Natal, que será no dia 9 do 12, no Benévolo Café, no Benévolo Sul. Lá, nós teremos uma palestra da MSD, falando sobre o Bravecto, sorteando alguns brindes, eles também são, é o mesmo laboratório da Excalibur, do Bravecto. Então, eles estarão lá fazendo essa palestra. Além de interação, tem informação. Sim, tem informação, as pessoas tiram dúvidas. Nós fazemos questões em alguns eventos, levar veterinários, ou então até mesmo adestradores, para falar sobre comportamento, veterinários para falar sobre algumas doenças, sobre castração, que as pessoas têm muita dúvida, para falar sobre a doença do carrapato, problemas de pele. Então, geralmente, a gente sempre une a questão da saúde animal com o entretenimento e com a questão da doação, né? É, é isso que eu já ia te perguntar, tem a parte solidária, né? Explica para a gente, cada membro leva ração, como é que funciona? Nós, os encontros são abertos, nós não fazemos restrição para apenas serem cães vira-latas. Nós também recebemos pessoas, quem quiser participar, todas as pessoas estão convidadas, né? Só que o intuito, como o grupo é de vira-latas, geralmente os tutores de vira-latas se sentem mais atraídos pelo evento, né? Porque tem algo em comum. Então, a gente deixa os encontros abertos, as pessoas, para participarem do evento, a gente não cobra nada. A entrada é só entrar no estabelecimento. Agora, para participar das nossas brincadeiras, dos sorteios, dos brindes que nós estamos, que os nossos parceiros fornecem para que os eventos sejam bem mais atrativos, aí as pessoas doam para participar dessa programação de brindes, de sorteio, e nós arrecadamos a ração. Não só ração, como produtos para fazer bazar, medicamentos, qualquer coisa que a pessoa queira doar para as ONGs, né? Aí, como é que funciona? Vocês doam para várias ONGs, ou vocês já têm a ONG parceira que vocês já doam, como é? Inicialmente, nós doávamos para... Não tinha esse critério de ser apenas uma ONG, mas com o tempo, nós fomos pegando... A Brace teve uma credibilidade muito grande, a questão de ser uma ONG que nós acreditamos, achamos que é um trabalhinho de série, então, teve essa aproximação com as pessoas da coordenação, com a diretoria, e nós acreditamos que as doações indo para a Brace está sendo bem aproveitadas. A gente já fez matéria com o pessoal da Brace, eles são realmente muito comprometidos, e eles cuidam mesmo, né? Demais, eu acho linda a iniciativa de vocês. Eu gostaria que você encerrasse falando sobre a importância, a gente vê tantas pessoas, não que deixem de comprar, lógico, mas as pessoas, às vezes, até quando vão adotar, só querem animais de raça, fazem muita distinção, e eu queria mesmo que você falasse da importância de adotar um vira-latinha. Bem, para falar sobre adoção, até um pouco, pega um pouco pela emoção, né? Nós não somos uma ONG, não somos um grupo de adoção, mas nós acreditamos na questão da adoção, então, um dos intuitos do grupo também é incentivar a adoção de cães sem raça definida, né? Nós sabemos que na cidade inteira existem várias ONGs, existem abrigos que estão abarrotados de cães, a maioria não terá um final feliz, infelizmente, porque ainda existe essa coisa, né? Esse pensamento de que... um certo preconceito de que os cães sem raça definida são cães coitados, são cães doentes, que vêm das ONGs, mas a gente quer desmistificar isso e quer tirar essa imagem negativa, e não que as pessoas não possam comprar o seu cão de raça, tanto que pessoas do grupo que já têm cães de raça participam do grupo porque adotaram um vira-latinha, porque começa a mudar essa concepção de se ter um cão, né? Eu costumo falar que, com o advento das ONGs, essa ideia, esse pensamento de adoção mudou muito, as pessoas compravam cães porque queriam ter um cão de raça. Hoje as pessoas adotam porque tem um viés ideológico, né? Tem esse caráter ideológico de que a consciência mesmo social, é um papel social também a adoção, mas tem esse lado positivo de que cachorro, falando de sentimento, eles são todos iguais no sentido de, sentimentalmente falando, do afeto, do cuidado, do contato que você tem com o seu pet, e isso não importa se é de raça ou se é sem raça definida, o amor é o mesmo. Janaína, parabéns pelo grupo de vocês, por essa iniciativa, pelo lado solidário. Fala só nas redes sociais para quem quiser acompanhar. Nosso site, que foi inaugurado em setembro, é www.viralataceara.com.br O nosso Instagram é arroba viralataceara Mais uma vez, muito obrigada. Olha, e não saiam daí porque há pedidos, nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o professor Dássio Teixeira, que é diretor do Hospital Veterinário da UES. Até já! Tchau! 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 Gente, eu estou aqui com o professor Dássio Teixeira, que é diretor do Hospital Veterinário da UES. Professor, muito obrigada por nos receber. Olha, nós recebemos muitas mensagens das pessoas pedindo essa matéria, porque ainda existem muitas dúvidas de quem pode vir até aqui, como funciona. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho de como funciona o Hospital da UES. Inicialmente é um prazer recebê-los aqui no hospital. Prazer é nosso. Hospital público, né? Porém, não gratuito. Começar a falar assim, porque muita gente nos liga e pergunta se dá gratuidade. A gente tem gratuidade, sim, para as pessoas carentes, né? Que têm algum programa social. Então, tem que trazer a comprovação dos programas sociais. Nós funcionamos de segunda a sexta, feiras, né? O atendimento com horário comercial de 7h30 às 17h. E temos distribuição de senhas, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que vêm nos procurar. E temos distribuídas 42 senhas pela manhã e 42 senhas à tarde, né? As senhas são distribuídas a partir das 7h da manhã. Então, o cliente que quiser trazer seu animalzinho, né? O proprietário, o tutor, pode vir aqui no hospital pela manhãzinha cedo. Cedo, porque tem uma fila, sempre é grande, né? E a gente distribui essas senhas. Logicamente que nós temos prioridades, né? Como manda a lei, né? O idoso, a criança de colo, né? E, por conseguinte, os demais que manda a lei. Professor, esse atendimento sempre, desde o começo da faculdade, sempre teve atendimento aqui? Nós tínhamos uma pequena clínica que funcionava no início do campus, né? E há dois anos, nós inauguramos o hospital veterinário aqui da UES. É um sonho do curso de veterinária, que o curso de veterinária tem mais de 55 anos e não tinha um hospital para atender a medicina veterinária, né? Então, a gente inaugurou há pouco mais de dois anos. Dia 4, agora, comemoramos dois anos de funcionamento e com muitos avanços nesses dois anos, né? Nós hoje temos diversos tipos de atendimentos diferenciados, né? Como cirurgias oftalmicas, cirurgias de última geração de traumatologia, né? Então, a gente ampliou bastante o atendimento ao público. Professor, é só cães e gatos ou vocês atendem outros animais também? Não, nós temos especialistas em animais silvestres também, um veterinário especialista em animal silvestre. Só que só atendemos animal legalizado pelo IBAMA. É bom deixar bem claro isso para a população, né? Então, nós atendemos animais silvestres também, temos clínicas de grandes animais. Ovinos, caprinos, bovinos, equinos, a gente está com a parte de clínica. Professor, quanto aos preços? Eles são realmente menores do que as outras clínicas? Quanto é a consulta aqui? A consulta nossa custa uma taxa de R$ 25,00, né? E todos os procedimentos são abaixo do custo, né? Então, a intenção dessa baixa de custo é atrair a população de mais baixa renda, né? Para que a gente tenha também uma casuística interessante para os nossos alunos e estagiários. Professor, qualquer pessoa pode vir aqui? Qualquer pessoa pode vir aqui, tanto de classe alta como de classe baixa. O atendimento é o mesmo. Existe uma distribuição de senha, como eu falei anteriormente, e aí ela será em seguida atendida pelo médico veterinário. Atualmente, nós temos 13 veterinários que trabalham aqui no hospital veterinário, entre clínicos e cirurgiões. Professor, tem uma questão que a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista, que eu acho de extrema importância que o senhor fale. As pessoas, elas costumam abandonar animais aqui. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso e se conscientizar as pessoas com relação a isso. Existe um grupo aqui dentro da Universidade Estadual do Ceará, liderado, inclusive, pelo nosso reitor da Universidade Estadual, onde eles se mobilizam para fazer essa campanha de não abandono. Abandonar animal é crime. Então, nós fazemos também aqui no hospital veterinário, temos diversas placas, panfletagens, informando essa situação. As pessoas chegam aqui, muitas vezes, com um animal que pegou na rua, né? Vem pensando que será cuidado gratuitamente ou que nós temos alimentação para esses animais aqui dentro e, na realidade, nós não temos. Nós fazemos um atendimento clínico cirúrgico. Nós não cuidamos dos animais aqui dentro do campus da U.S. e existe uma cultura da população de Fortaleza em abandonar os animais. Tem praças públicas, aqui dentro da Universidade, porque tem o curso de veterinária. Existe muito esse abandono e abandonar é crime. Então, as pessoas tomem cuidado com isso, que se for flagrada, pode ser presa por conta desse abandono. Professor, e quem quiser tirar alguma dúvida, antes de trazer o animal para cá, tem algum telefone para contato? Sim, nós temos o telefone 31019934, que é um telefone da clínica de pequenos animais. Olha, professor, muitíssimo obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Eu gostaria que o senhor encerrasse falando da importância de sempre procurar um profissional em qualquer caso com os nossos bichinhos de estimação. Procure não medicar o animal em casa. Se você ganhou um animalzinho de estimação, procure um veterinário para fazer as orientações de vacinação, vermifugação e cuidados com esse animal. Nós fazemos esse procedimento aqui no hospital veterinário. É só você chegar cedo, pegar sua senha, que você vai ter essa orientação. Ou procure uma clínica particular, se você tiver mais condição, para ter essa orientação do veterinário quanto aos cuidados com os animais. Gente, vocês sabiam que nós podemos compartilhar alguns dos nossos alimentos com os nossos pets? É isso que o repórter Fuinha vai nos contar. Muito bem-vindo, Fuinha! Nha, 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 nha! Repórter Fuinha informa! Fucei, fucei e aprendi que alguns alimentos você pode dividir com o seu cão, mas com alguns cuidados. Presta atenção, presta atenção! Por exemplo, cenoura pode ser consumida crua ou cozida, sem tempero nenhum. Cenoura é ótima e eles adoram! Maçã, mas só a polpa. Tire o miolo e as sementes. Maçãs têm baixa caloria. São ricas em fibras, fósforo, potássio e cálcio. E também cheias de vitaminas. Nham, nham! Banana! Tipo prata ou maçã. Elas têm vitaminas como potássio e manganês, além de fibras. Mas cuidado! Descasque a fruta e ofereça em pequena quantidade. Consulte sempre um veterinário e trate bem seus amigos pets. Fui! Gente, esse Fuinha é só sucesso, viu? Olha, o nosso programa está chegando ao fim, mas espera aí que eu tenho aquele recadinho para vocês. Tem uma sugestão ou quer rever uma matéria? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer participar do Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e manda aqui para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro é todo sábado às 9h30 aqui na TV Ceará. Com reprise agora toda sexta às 13h. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!